362 milhões de reais, esse foi o valor economizado pela Assembleia Legislativa em 2021 e que já foi repassado ao governo do Estado. Conforme sugestão dos deputados estaduais, 100 milhões de reais devem ser aplicados em obras de infraestrutura aqui em Santa Catarina. Esse foi o maior repasse de recursos da história do poder legislativo para o governo do Estado.